DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira Passei na biela, me viu Na rua da água, mamando o fuzil E mama no beco, um pouco distante Insatisfaz, eu tô na onda do rango Passei na biela, me viu Na rua da água, mamando o fuzil E mama no beco, um pouco distante Insatisfaz, eu tô na onda do rango Tipo Hollywood Se encontrar a biela, vem por cima Com a xereque, toma, toma, toma Se encontrar a biela, vem por cima Com a xereque, toma, toma Se encontrar a biela, vem por cima Com a xereque, toma, toma É assim, coração terceira Eu lembro do estouro de Rio da Piara A galera que tá curtindo a gente também aí, ó Meu nome é Helder, eu sou o de evento Fortaleza, bá Eu sou a vida bem possível 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 É o fim, hein? Puxa, se forner Passei na viela, vem vindo Na rua da água, montando um fuzinho Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do truque Passei na viela, vem vindo Na rua da água, montando um fuzinho Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do truque Tipo, aleluia Se forncou a vida bem possível Com a xerê que toma, 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 toma Se forncou a vida bem possível Com a xerê que toma, 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 toma Tipo, aleluia Pra tocar no parede, não, bebê Se forncou a vida bem possível Na xerê que toma, 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 toma Sucesso! DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Como é bom estar contigo amor, como é bom sentir o teu calor Como é bom estar contigo amor, como é bom sentir o teu calor Eu quero ficar longe de você, pois minha vida é te amar Eu só quero estar perto de você, eu não quero te perder Quero ter você sempre ao meu lado, quero ter você bem coladinho assim Quero ser o teu namorado, quero você só pra mim O Máquina ao vivo, chama a gravadora do TVT Meu amigo Renê Viana, o homem do boteco do Renê DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira O Máquina ao vivo Fui no forró, não só quero embora Ninguém botou, no forró, não só quero embora Ninguém botou, no forró, ninguém botou No forró, ninguém botou, no forró, ninguém botou Ninguém botou, no forró, não só quero embora Ninguém botou, no forró, ninguém botou, no forró, não só quero embora DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira E é pra galera curtir Tudo já viveu, meu amor, põe então Por você chorei Dei o meu coração, não adiantou Você de mim se afastou Eu sei que chorei Eu sei que chorei E ainda vou chorar Porque sem você Meu amor não dá Porque você se pôs Porque de mim fugiu Que sentimento que dou Que real amor Não vou conseguir Não vou conseguir Esquecer de ti Não vou conseguir Esquecer de ti Pra quê? Por quê? Esquecer de você É racional É racional É racional É racional Tudo já tentei E o amor foi Por você chorei É racional O Sala Cutinha ao vivo Mais ou menos assim ó DJ Adriano Brandão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Eu vejo a sua vida Sucesso Sucesso, revelação do forró! Escreva nessa live ao vivo aqui, ó Vai! Sucesso ouvindo pra você, hein? Eu vejo você Me olhando, estou te filmando Fico assim Vem me dar carinho Eu quero te amar Meu bem, estou sozinha Porque eu fico assim Vem me dar carinho Eu quero te amar Meu bem, estou sozinha Louca por ti Eu vejo Meu bem, estou sozinha Brilhando Brilhando Galera da Real .net Alô, meu amigo Você Me olhando Estou bem aqui Te filmando Relaxa aqui, ó Porque eu fico assim Vem me dar carinho Eu quero te amar Meu bem, estou sozinha Porque eu fico assim Vem me dar carinho Eu quero te amar Meu bem, estou sozinha Tô louca por ti Quais Eu te pego do meu jeito Um jeito que eu tô afim É tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Você vem me deem E você sabe que pra mim Vem meu gostosinho, tô me, 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 Tome, amor, seu safadinho Se você disser que sim Vem minha gostosa É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, amor, seu safadinho Mas se você disser pra mim Vem meu gostosinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 moça safada e olha que é tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Vamos se barulhar, meu filho Oi, cheia de avião Só o lanjado Me deixa maluca, tchan, 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 tchan Me deixa maluca, me pega meus olhos, me olha meus olhos Me veja que é bom, me veja que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa, 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 chupa Esse cara é bonitinho e também muito gostoso Sabe fazer direitinho, quero repetir de novo Eu vou me melar todinha com aquele leite moça Só pra ver se ele me lambe Do ombígo até a boca Eu gostei, eu gostei, tipo chito me lambe 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 Eu gostei, tipo chito me lambe Eu gostei, tipo chito me lambe Vamos lá O gato bebe leite, meu pai toma chá Eu não lago uma loura gelada Tem que ser gelada, tem que tá nevada Não pode esfumar Por isso que eu lago uma loura gelada Tem que ser gelada, tem que tá nevada Não pode esfumar Gato bebe leite, vai toma chá Por isso que eu lago uma loura gelada E eu não lago uma loura gelada Tem que tá gelada, tem que tá nevada Não pode esfumar Por isso que eu lago uma loura gelada Tem que tá gelada, mas tem que tá nevada Não pode esfumar Por isso que eu lago uma loura gelada Nunca mais, nunca mais Nunca mais Não me deixe só Nunca mais Nunca mais Nunca mais É revelação do forró Você me abandonou Me deixe só Me deixe só Sozinha sem o teu amor Pra controlar A minha alegria Que eu sem você Não sou ninguém Vem ficar comigo Vem meu anjo bom Que eu vou te dar Todos os meus carinhos Então nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não me deixe só Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não me deixe só Não me deixe só E vamos com você Dos pra lá Dos pra cá E vem dançar DJ Adriano Brandão O DJ oficial do portal Forrozão do Madeira O ladrão de coração seguro